Oi gente, é a Darlene aqui, esse é mais um vídeo do meu treinamento de bicicleta, vocês vão acompanhar. Eu peguei aqui minha água e vamos lá pra rua pra treinar, né? Porque o intuito é andar na rua, então a gente vai ter que treinar na rua. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica que eu mesma que criei. Eu tenho muito medo assim quando eu tô pedalando e tá vindo um carro na minha direção. Aí eu começo a mexer no guidão, fico bem tensa, né? Aí eu tô treinando ali num post que eu acho que eu descobri uma técnica. Quando você vai passar do lado de alguma coisa, ao invés de você olhar pra aquela coisa, você tem que continuar olhando pra frente. Vamos lá na prática. Bom pessoal, o post que eu vou treinar é esse aqui. Aí como vocês podem ver, ele é bem esquentinho, então a parede ali vai parecer como se fosse um carro. E o post que eu fosse outro. Aí o técnico, ao invés de eu passar pra ele, eu vou passar, ele vai entrar naquela lixeira, lá no final. Vamos ver se vai dar certo, né? Vai. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, né? Eu tentei que algumas vezes deu certo. Vamos ver se agora que tá filmando, eu vou bater no post, né? Vamos lá. Aí é que tem que ser embaixo da nossa saúde. Aí eu vou olhar lá pra frente. Aí é que eu passei um pouco tremendo ainda, né? Não tem lá mais um pouco, olha lá pra frente. Vamos lá. 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 Obrigado. Sim Olha Meu Deus Minha doido Acabou de ser humilhado no próprio canal Vai bom, vai bom, vai bom Então pessoal, como vocês viram Pra passar no corredor Vamos falar que isso aqui é o corredor da avenida Você tem que ir olhando pra frente Você não pode ficar olhando pra um lado ou pro outro Porque senão você vai desequilibrar E essa é a dica de hoje Aham Vai lá, leva a sua irmã É? Música 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 Música